Salve galera, tudo beleza? Eu sou Isaac, servindo para mais um vídeo. Vamos reagir mais uma música do Lego Batman de videogame, o nome dela é Inter Dark Night. A tradução é A Noite Escura, né? Pelo menos foi o que eu entendi, eu não sei, né? Então lá, vamos começar a reagir. A Noite Escura 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 Então né, foi legal, eu gostei um pouco, foi bem assim né, quase a música da fase do Chapeleiro Louco né, a música é quase igual. Mas foi isso gente, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like né, isso vai ajudar a fortalecer aqui o canal e até a próxima gente, fui!